Uma mulher de 41 anos e a filha dela de 6 foram resgatadas de uma agência bancária depois de ficarem presas dentro do estabelecimento. Aí estão as imagens, né? O fato que chamou a atenção aconteceu na noite dessa terça-feira em Caratinga. Ivan Duarte tem os detalhes e vai falar pra gente aqui. Boa tarde, Ivan! É isso, Nico. Boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham esta edição do Balanço Geral. Caso curioso, mas que bateu certo desespero nesta mulher e na filha dela, né? Já que tudo aconteceu ontem por volta de 10h30 da noite, na iminência de não passar mais ninguém pelo local e elas ficarem presas lá a noite toda. Isso aconteceu, Nico, na Praça Cesário Alvim, lá em Caratinga. As duas vítimas estavam ali na parte dos caixas eletrônicos e não perceberam o fechamento das portas. Uma pessoa que passou pela rua identificou a mulher e a filha dela pedindo ajuda. Logo, fez contato com o corpo de bombeiros. A corporação foi até o local, fez contato com o serviço de atendimento ao consumidor do banco que informou que enviaria uma equipe de segurança para o local e que as portas não precisariam ser arrombadas. Assim foi feito, a equipe de segurança foi até o local e tanto a mãe quanto a filha foram liberadas sem a necessidade de atendimento médico. É aquele famoso UFA, né, Nico? É o UFA aí! Você tá no lugar, o negócio tranca lá, sei lá, dentro? Misericórdia! Ninguém gosta de ficar preso, né, Ivan? É o UFA mesmo! Tamo junto, carota! Daqui a pouquinho você tá de volta aqui no Balanço Geral! Tchau!